Música 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 Cara, você imaginava fazer essa história? Música Música Você chega a uma sequência incrível de 10 gols nos últimos 11 jogos. Acabo de receber a notícia que estou primeiro a fazer 4 gols, final de empate, Libertadores também. Acredito muito nele que ele vai nos ajudar muito nessa temporada. Obrigado por ir. Receba, receba. Música Música Libertadores aqui no Palmeiras é uma obsessão, todos sabem disso. Música Música Libertadores é um campeonato diferente, né? Música Música Todos nós amamos jogar Libertadores. Música Agora a gravação é uma coisa muito rápida, ninguém vai lá dar de graça pra gente, pô. Ninguém chega aqui por acaso não, pô. Se eles chegarem aqui é porque eles têm medo. Se eu chegar aqui a gente tem que respeitar isso. Mas tem que fazer acontecer, pô. Nós temos que fazer acontecer Nós temos que fazer merecer a vitória E se os caras tem a bola era boa, evita a falta Vocês não veem que tem um cara que bate tudo quanto é lugar Bate falta no meio de campo, chuta Então evita a falta, calma É fazer acontecer hoje, a gente fazer para merecer a vitória Jogar com foco, com alegria Com determinação, libertadores É prestígio, é alegria Mas fazer com responsabilidade também Atenção nas boas paradas, atenção de evitar a falta Fazer o melhor de cada um O melhor de cada um Eu tenho certeza que vai sair com a vitória Cara, foi um jogo que a gente conseguiu impor nosso ritmo de jogo A gente conseguiu fazer o que a gente vem trabalhando na semana Então acho que isso aí é fruto de trabalho Então não tem mistério nenhum Então eu estou muito feliz E acho que a comissão também é toda feliz Pelo resultado de hoje O professor Abel está com muita confiança Nos dois times Então não tem um titular, não tem uma reserva Quem entrar está dando o melhor dentro de campo Para poder estar sempre ajudando o Palmeiras A fazer excelentes jogos E estar sempre ganhando A gente tem um compromisso em fazer o nosso melhor Independente da equipe Independente do placar Estava cinco Mas se dava para a gente continuar tentando e arriscando Tinha que fazer Foi o que a gente fez hoje A culpa é de vocês Presta atenção A culpa é de vocês A culpa é de vocês Os caras vêm jogar decisão contra vocês Porque a decisão que eles jogam contra vocês É para o que vocês vêm fazendo nos anos aí De entrar forte nas competições De entrar para ganhar O que nós aprendemos a ganhar Vocês aprenderam a ganhar A culpa é de vocês Tem que entrar dependendo Os caras vêm jogar decisão contra nós Pode ter certeza disso E nós vamos ser mais aplicados do que eles O gol foi uma jogada Que a bola O zagueiro tirou Eu já dominei Pronto para fazer a finalização E eu acho que eu fui feliz No chute Eu peguei bem na bola mais uma vez E pude ajudar a nossa equipe A retomar a confiança Pode dar entrevista no DOF Não pode, corta O Breno Portou ali E me achou ali A bola de GPS na cabeça Ficou fácil Então eu fico feliz Estar podendo ajudar Agradecer ao Breno também Pela assistência Segundo Segundo agora também Tu tá até esquecido Tanto do Gouca Eu não lembro Segundo foi Não foi o segundo O verão Cortou também Pro fundo Pude chegar de carrinho De esquerda Depois de um gol Ou foi o Mike Foi o Mike O Mike O Mike Ficou O Mike Foi o Corta-luz ali Botei o pé A bola Bateu e entrou No dia abençoado No dia iluminada As coisas acontecem O cara foi tão rápido ali o lance O cruzamento do Naval Se não me engano Ali eu tive a oportunidade De cabecear a bola Mais uma vez Marcando Um gol que Com certeza vai ficar marcado Na minha vida Vai ficar marcado Com certeza Não só da minha Mas de todos os meus familiares Descantei A bola tava saindo E daí eu já falei pro Gabi Pra ele mandar ali No segundo pau Ele já entendeu A bola foi pro Murilo Eu pedi pra ele sair Ele saiu Eu consegui acertar Um belo chute E o segundo gol Também foi a falta O Gabi Queria bater Mas ele ia bater Pra colocar na área Que ele é destra E eu ali vi a possibilidade De chutar no gol E aí fui feliz também Vamos embora Vamos embora Vamos embora Anda! Tudo com a boa sorte, hein? Vamos lançar os meus periódicos! Vamos embora! Vamos! Vamos! Bom jogo! Bom jogo, Padilha! Bom jogo, Padilha! Isso! Solta esse problema! Música Eu acho que jogar no Palmeiras é difícil Até porque Nós somos todos cobrados pra fazer gol E eu falei pra ele que meu primeiro gol Foi na Libertadores Onde me deu confiança Ele falou pra ele continuar trabalhando Cabeça boa, cabeça tranquila Que no momento certo, na hora certa as coisas vão acontecer Como falei agora a pouco, muito feliz por ele Eu também quando cheguei aqui Teve um período ali de adaptação Então eu entendo o que ele estava passando Mas espero agora Que ele possa balançar as redes Muito e eu comemorar com ele Uma noite maravilhosa hoje pra mim Poder ter feito 4 gols e dado uma assistência Então uma noite vai ficar marcada pra minha vida toda Pra minha família Agradecer a toda a comissão, todos os meus companheiros Que acreditam em mim, Palmeiras tudo Aí Não mais, irmão, obrigado Rumo aos 2 milhões Inscreva-se na TV Palmeiras Se você não se inscreveu, tá esperando o quê? Rumo aos 2 milhões de inscritos Rumo aos 2 milhões de inscritos Contamos com você Inscreva-se na TV Palmeiras Tchau